E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo. Mais um jogo grátis, hein? Pra nós do Play, beleza? Vamos lá, ver qual que é? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Pô, vamo lá. É, meu irmão, quem nunca jogou o Super Bomberman, hein? R, isso aqui é online, hein? Dá pra jogar todo mundo, mas... Você tem que ter a PS Plus, hein? Beleza? Vamos adicionar a nossa biblioteca. Se tem que se fazer. Muita gente também pediu para baixar pelo próprio Play, né? O jogo novo. Vamo lá? Vamos entrar no Play Store. Guardar. Vamo aqui em jogos. Vamo jogar pra direita. Vamo até o final. Desse aqui. Tudo em jogos grátis. Ok. Vamo lá. Jogar pra direita. Sobe aqui. Opa. Sobe. Classificar. É... Lançamentos novos. Ok. Aqui está ele. Bobberman. Super Bobberman R Online. Show de bola. Baixar. Ok. Bobberman Online. Show, hein? Show. É necessário a assinatura da PS Plus para... Para um modo de jogo Multiplay Online. Oli-line. É isso aí, pessoal. Olha como que é o jogo, hein? Show de bola. Quem não jogou esse jogo aí, hein? Até eu joguei, você acredita? Haha. Joguei no PC. Esse é o tal do Mula. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui. Tchau.